Senhor presidente, nobres colegas deputados, quero aqui fazer uma reverência e fazer uma afirmação da importância do projeto de lei de hoje para duas categorias importantes que estão aqui. A primeira delas, os queridos agentes de saúde que temos acompanhado esse trabalho ao longo de toda a pandemia, onde se destacaram e hoje o governo do Estado cumpre o seu compromisso de fazer esse trabalho de colocar essa gratificação, esse abono para que vocês possam desempenhar melhor o serviço de vocês. Esse é um reconhecimento do governo do Estado de toda essa Casa de Leis. E também aqui falar dos nossos queridos aposentados que conseguem hoje, que conseguem um avanço importante. A gente sabe que a luta continua, mas o importante é a gente ter os avanços dia após dia. E quero aqui, senhor presidente, fazer a leitura de algumas indicações, a primeira delas encaminhando ao excelentíssimo governador Eduardo Riedel e ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, senhor Hélio Pelufo Filho e ao diretor-presidente da AGESUL, senhor Mauro Zambuja Rondon, solicitando a realização do projeto para adequação do acostamento da rodovia MS 382 nas proximidades da ponte do Rio Miranda, no município de Guia Lopes da Laguna. Esse é um local muito crítico que a população vem reivindicando. Há muito tempo esse acostamento e aqui consta a indicação e o pedido da Câmara de Vereadores através do presidente da Câmara, Daniel Vieira da Silva. Quero também, senhor presidente, fazer uma indicação ao secretário de Saúde, senhor Maurício Simões Correia, solicitando a aquisição de 16 bicicletas elétricas para serem distribuídas aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias do município de Guia Lopes da Laguna. Esse também é um pedido dos agentes. Nós temos trabalhado nesse sentido em todo o estado de Mato Grosso do Sul, colocando nossas emendas parlamentares para a aquisição de bicicletas elétricas para facilitar o trabalho dos agentes de saúde e endemias. Era isso, senhor presidente. Obrigado.